Bom, e um casal ficou ferido após o carro que ambos estavam colidir contra uma árvore no centro de Três Lagoas. Alfredo Neto. Na manhã de domingo, um casal ficou ferido após o condutor do carro em que eles estavam perder o controle e bater contra uma árvore na avenida Advogado Rosário Congro, na área central. O motorista do carro acabou perdendo o controle por volta das 5 horas da manhã e colidiu o veículo contra uma árvore no canteiro central na avenida Advogado Rosário Congro, esquina com Oscar Guimarães. O motorista do carro acabou sofrendo um traumatismo craniano leve, estava desorientado e havia uma suspeita de fratura no tórax e também em uma das pernas. A mulher dele, que estava no banco do passageiro, acabou ficando desorientada após bater com a cabeça contra o parabrisa do carro. Ambos foram socorridos pelo SAMU e levados para o hospital auxiliadora. A polícia militar e o corpo de bombeiros também estiveram no local. Como não havia risco de incêndio, o corpo de bombeiros não precisou intervir na ocorrência. A força do impacto foi tão grande que o motor do carro foi parar entre o casal, na parte interna do carro. A frente foi totalmente destruída. O painel do carro foi parar no teto do veículo. A cena chamou a atenção das pessoas que passavam, no início da manhã de domingo, pela violência do impacto. A polícia militar registrou o boletim de ocorrência na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e o caso será investigado pela primeira Delegacia de Polícia Civil.